Tento que dar se se precipitar, tudo vai chegar se você trabalhar Você é a esperança da sua família, pensa por onde se quer obitar E pode apostar, tudo vai chegar, e várias puta vão querer chutar Vários amigos querendo colar, até seu patrão vai te bajular E você vai ter vários fãs E você vai ter vários fãs E você vai ter vários fãs E você vai ter vários fãs